Eu falei para ela, você não tinha que estar me perguntando como é a maneira correta de eu dar o preço no meu negócio. Você tinha que estar me perguntando como que eu consigo calcular duas das coisas mais importantes que tem no seu negócio e que não é como precificar o seu produto. A gente tem como missão imediata, quando a gente entra na mentoria, ter um resultado rápido. E o resultado rápido só vai vir através do domínio do CMV. Para quem não viu a live, eu acredito que nenhum de vocês tenha estado hoje comigo na live que eu fiz com a Carol. Esse acertando as contas que eu faço na quinta-feira, às 10 da manhã, eu amo fazer isso. Porque você pega um problema que é um probleminha, que é comum a todo mundo. Eu dei uma aula hoje sobre CMV e sobre precificação. Juro, foi acontecendo. Não foi nada programado, não foi nada planejado, mas eu estava conversando com ela, ela me falou do negócio dela. Ela é aluna do Eng. Aí eu fui perguntando qual a dúvida que ela tinha e ela tinha uma dúvida sobre precificação. Ela queria saber politicamente o meu preço. O meu preço está errado, eu não estou conseguindo precificar as coisas aqui no meu negócio, lá em Ponta Porã, no Paraná. E é um negócio de um tamanho relativamente bacana e tal, mas ela estava com a nóia da precificação. Aí eu falei assim, essa pergunta está errada. Eu falei para ela, você não tinha que estar me perguntando como é a maneira correta de eu dar o preço no meu negócio. você tinha que estar me perguntando como que eu consigo calcular duas das coisas mais importantes que tem no seu negócio e que não é como precificar o seu produto. Porque eu ficava falando e ela ficava voltando no assunto. Não, a precificação. Não, a precificação. Não, mas eu tenho um sistema de estoque. Meu marido implementou aqui o sistema de estoque e está tudo ligado às fichas técnicas do negócio. Então, a gente tem... Quando eu comecei a aprofundar a pergunta e vi que ela nem tinha as fichas técnicas atualizadas no negócio dela. Não tinha as fichas técnicas atualizadas no negócio dela. Então, portanto, ela não podia ter o CMV teórico dela. Se ela não tinha as fichas técnicas, ela não tinha como ter o CMV teórico dela, correto? Aí chegamos nessa primeira conclusão. Depois eu cheguei na outra conclusão que ela não contava o estoque semanalmente e que ela não tinha o CMV semanal da sua operação. Se ela não tinha o CMV semanal da operação dela e se ela não tinha o real, e se ela não tinha o CMV teórico dela, da operação dela, eu falei para ela... Ô, Carol, essas são as coisas... Se você tem um marido que já implementou o sistema, que tem as compras ligadas a estoque, ela é nutricionista, ela sabe fazer uma ficha técnica, ela tinha lá metade das fichas técnicas dela já pronta. Eu falei, cara, a sua questão não é precificar, a sua questão é saber, é descobrir uma coisa. Eu falei para ela assim, anota em letras garrafais, anota no seu papelzinho em letras garrafais. Isso que eu vou falar para vocês aqui agora, que eu acho que vale muito a pena vocês assistirem essa live toda que eu fiz hoje. Está lá, está lá no meu Instagram e está registrada lá. Eu falei, anota esta palavra chamada lacuna. Lacuna entre o CMV real e o CMV teórico. Carol, essa é a chave, esse é o segredo que você tem que entender. Não é precificar, é lacuna. É isso que você tem que sacar no seu negócio, porque precificar não tem segredo. A gente já falou isso aqui mil vezes, aqui na mentoria. Não tem segredo para precificar. Você tem lá um parmigiano. Qual é o seu prato principal aí? Ah, parmigiano de carne, de frango e de suíno. Beleza. Cara, quanto está se vendendo parmigiano na sua região? O concorrente A está vendendo a 33, o outro está vendendo a 35, o outro não sei o que. Não adianta você querer fazer a sua ficha técnica, multiplicar por 4 para ter 25% de custo e chegar a 40 enquanto está todo mundo vendendo 33, 34, 35. Você tem que estar no meio. Você tem que estar competitivo, a não ser que o seu parmigiano seja feito de ouro, a não ser que seja o parmigiano melhor que você já viu na sua vida. Aí você fala, nossa, o melhor parmigiano que eu já vi na minha vida é o que eu consigo fazer. Aí justifica 40. É o caso? Não, não é o caso. É o parmigiano bom, mas não é o caso. Não é isso que você está falando. Eu falei, Então, não sofra com a precificação. Sofra com a comparação e dedique a sua energia, não a querer precificar o seu produto. Isso é simples. Você vai precificar de acordo com o mercado. Dedique a sua energia a achar a lacuna. Por quê? Porque a lacarte dela tem tudo. É como se fosse uma pizzaria, é como se fosse qualquer um dos negócios de vocês. Quer dizer, fora os que trabalham com bufê, que não é assim. Mas, cara, se a lacarte, se ela é nutricionista, se ela tem todas as fichas técnicas do negócio, ela tem todas as condições de identificar qual é essa lacuna. E isso é o importante para o negócio dela, para saber quanto ela está deixando na mesa. Se o CMV dela teórico é 25% e ela está com o CMV real de 35%, ela tem uma lacuna de 10%. Se ela tem uma lacuna de 10% e fatura 100 mil, ela está deixando na mesa 10 mil reais todos os meses ali. Isso é importante para ela sacar, para ela fazer. Isso é importante. E, cara, assistam a essa lágrima, porque ela está muito legal sobre precificação e sobre CMV. E, cara, assistam a essa lágrima, 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 e, cara, assistam a essa lágrima,